Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco de hoje e a gente tem que falar hoje sobre o americano futebol clube, americano ontem, é, sagrou-se campeão da taça Santos Dumont, que corresponde ao primeiro turno do campeonato estadual da série B1, né, já está com resultado, com o título, já está classificado para disputar o torneio quadrangular, né, a seleção quadrangular, que vai classificar e tal, os dois, bem time para isso, porque eu vejo que os outros também não tem lá muita coisa além do americano, nada além do time do americano, resultado sensacional, nós vamos daqui a pouco mostrar os gols, tem a festa do americano, não é verdade, lá no estádio Ângelo de Carvalho, empate com o Leopoldino e a gente, como disse o Cid, na crônica que ele fez, assistiu o jogo, não é, em absoluto, menosprezando o estádio Ângelo de Carvalho e muito menos o Campos Atletico Associação, uma gremiação tradicional, uma gremiação que merece de nós toda consideração, todo respeito, a diretoria do Campos, né, e tudo mais, que aliás o Campos ontem conseguiu um bom resultado lá fora, empatou lá em volta redonda, no estádio Raulino de Oliveira, nós vamos mostrar também, tem fotos, mas, Cid, né, você me dizia sobre o espetáculo, evidentemente que o americano, então, já está mostrando, já está mostrando lá os gols, o primeiro gol deles foi um gol de cabeça, a bola foi tocada lá, o cara cabeceou bem na saída do goleiro do americano, fez um a zero, né, um a zero para o Tigres do Brasil, parece que tem um time bem armado, um time bem treinado, né? É, o time do Tigres é bem treinado, é um time que tem jogadores já rodados, que atuou pelo Cruzeiro, o quarto zagueiro atuou pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, mas o que você falou aí, a gente volta a frisar aqui, Luiz Cândido, com todo respeito, porque o Campos, ele está com estádio, ele está com o que atende a ele, é o que eu coloquei no artigo lá no meu Facebook, você está falando agora, para o Campos está beleza, o gramado atende o campo, o estádio atende, é tudo direitinho, mas para um jogo decisivo, quer dizer, ele é acanhado, porque tem as cabines que não são confortáveis, veio televisão, veio tudo, tem, o Campos também está muito castigado, porque está jogando direto, né, então, para o Campos Atlético de Associação, e o Marcinho, vai aqui a menção a ele, que ele se expõe cedendo ao americano, sabendo da dificuldade do americano, mas sabendo que vai receber críticas, porque ele sabe que tem essas dificuldades do estádio, que o Campos atende bem, mas o jogo de maior apelo merecia um glamour, um estádio maior e tal, e até porque o americano tem uma torcida mais presente aos jogos, não é isso mesmo? que comparece mais aos jogos. Eu sempre digo, se as torcidas, os torcedores do Parque Leopoldino, do Parque Pra Nada, tem foto aí, lá está o nosso Fábio, o nosso Fábio Rangel, tem até o hino do americano tocando. O cara é um batalhador. É, vocês vão ouvir daqui a pouco também, tem aí o hino do americano, segundo o nosso, o nosso, o querido gaúcho, né, o Ronivon Dias Pinto, ele, ele, ele colocou aí, inclusive, o áudio do hino do americano. Nós vamos colocar daqui a pouco. Mas o detalhe é o seguinte, o detalhe é que, veja você, a torcida do americano é uma torcida enorme, uma torcida muito grande, a nível de Campos, assim como a do Goitacais também. E se a torcida, os moradores do Parque Leopoldino, do Parque Pra Nada, Nova Brasília, se comparecesse prestigiando realmente o roxinho, daria, mesmo assim, ainda ficaria um pouco imprensado. Não, fica assim, fica imprensado. Agora, o americano está a dois jogos de chegar à seletiva, né? Eu acredito, é. São apenas dois jogos, ele já está tranquilo. São dois jogos, exato. É, exato, ele está tranquilo, ele já garantiu sua paz. Uma menção ao Josué, porque o time encontrou muita dificuldade, a bola quicando muito, e eu estava assistindo o jogo ao lado de dois colegas lá, inclusive um era o auxiliar do Josué, e eu falei com ele que o americano estava perdendo, eu falei, tem que ser ligação direta, que foi o que o Tigres fez no primeiro tempo, e o americano tentando botar a bala no chão, não conseguia, um gramado pequeno, eles fechado atrás. A marcação em cima. A marcação em cima, e fazendo jogada direta, foi assim que eles fizeram o gol no contra-ataque, e eu falava com ele, o americano tem que fazer ligação direta, e foi na ligação direta, o gol mostra bem ali, foi uma bola chutada, que o Maradona acreditou, e o beck e o goleiro, eu acho que, isso dá para voltar aí, esse é o gol deles, depois aí vem o gol do americano, o gol de empate. Você vê que a bola ficou quicando, uma ligação direta. Olha lá a confusão do beck com o goleiro, o Cláudio Maradona aproveitou, acreditou e mandou para a rede. Então tinha que ser ligação direta, não tinha como ser diferente ali, e eu falei, se ficasse um a um, eles iam ficar atrás, e eu falei, o americano vai fazer o gol no finalzinho, em uma bola quicada, e acabou fazendo um bonito gol do Maradona. Que lindo esse gol dele, né? Que toque de artilheiro. Trabalhou pela esquerda, então mérito ao treinador Josué Teixeira, que foi criticado, ele bateu de lado. Bateu com o lado de fora do pé. Lado de fora do pé. Um gol muito bonito. Lindo gol, muito bonito. E eu estava esperando, sabe o quê? O Josué, que queria jogar em um campo melhor, porque tecnicamente seria melhor para o americano. O americano jogar em um campo maior, o americano troca a bola, toca. O campo do Cardoso Moreira, inclusive, é maior do que o Anjo do Carvalho. Está melhor a grama, está menos utilizado, poderia jogar lá. Eu acho que o americano, nesses jogos finais aí, vai ter uma opinião minha aqui, que não vale muito não, mas eu como, nós como jornalistas que estamos acompanhando e tal, acho que precisa respeitar um pouquinho mais a imprensa. A imprensa que faz, que fala, que leva, que divulga. Senão o negro não sabe quando tem jogo, tem nada, muita gente não pode acompanhar. E a gente, infelizmente, a gente está ficando na situação. Ontem foi muita gente imprensada na cabine lá, que é tímida, que o Marcinho fez com muito esforço o campo para atender. Mas a demanda de um jogo decisivo é complicada. E até para o americano, o campo maior, melhor, o americano, o jogo se ganha fora das quatro linhas também. Exatamente. E a gente vai, antes de encerrar só o programa, a gente quer mandar um abraço para o Ariel Chácar. Estava lá ontem lá. Estava lá ontem. Ariel, gente da melhor qualidade. Um abraço muito grande para o Fábio Rangel, que está sempre aqui com a gente. A diretoria do americano está lutando muito. A situação financeira lá está muito delicada. O Josué fez um desabafo após o jogo. A gente nem citou aqui, mas fez um desabafo, que colocou, inclusive, dinheiro dele para algumas situações lá. Está muito satiado. Quarta-feira ele deu uma entrevista ao companheiro Cleito Lacea, dizendo que quarta-feira vai conversar com o presidente Carlos Abreu. Então a gente sabe dessa dificuldade. Infelizmente, o americano ainda paga aquele processo lá de trás. De trás, aquela coisa toda. Exatamente. O time está pagando, o clube está pagando ainda. Muito bem. Amanhã, o Átila já tem, já com você, inclusive, nós vamos mostrar umas imagens. Dá para você mostrar só um pouquinho, só porque nós vamos encerrar o programa agora. Aquelas imagens do jogo de ligas, promovido pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. A Liga Campista de Esportes foi campeã da Copa, da Copa, da Copa lá. Você está vendo lá. Copa Rio de 17? É, o estádio lá do Donana. Donana. Representado pela Ponte Preta, lá de Espinho, que derrotou, derrotou o Campeonato Adulto de Amadores, a Copa Rio, Copa Estado do Rio, que foi campeã derrotando o Friburgo por 3 a 0. Mas amanhã nós vamos mostrar. Está entrega de medalhas. Vocês vão ver amanhã aí o presidente Luiz Louro da Liga, também lá, e o representante da Federação entregando as medalhas e os troféus, está bom? Amanhã a gente volta. O Fernandinho, inclusive, deve estar com a gente batendo um papo aqui sobre o americano dele, né? O Fernandinho está emocionado lá com o americano. Com o americano, exatamente. O americano merecia. Merecia, meu filho. O americano merece voltar. Você está há seis anos já. Há seis anos. E eu acredito que esse ano vai voltar. Eu também acho. Aonde vai jogar, não sei ano que vem, mas que deve voltar, eu acho que vai. Certo. Eu acho que toda a diretoria tem que ser... Diretoria, torcedores, Benemétricos, tem que chegar para poder conseguir botar o americano na Série A de novo. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.